Sr. Presidente, eu gostaria de cumprimentar os 7.426 peticionários, na pessoa do Engenheiro Luís Cheia, que foi o primeiro subscritor, mas também uma delegação aqui presente que representa os interesses da região do Alto Minho na Confederação Empresarial a que preside. É muito importante a apresentação destas moções, a Assembleia da República não pode nem deve ignorar esta forma de democracia participativa e por isso muito obrigado pela petição que apresentaram, muito significativa e muito representativa, é ao nível até do número de população que o Conselho de Vendo Castelo tem. Esta petição foi apresentada há dois anos, mereceu um relatório apresentado pelo ex-deputado Fernando Jesus, a quem eu sou do Grupo Parlamentar do PS pela opinião que ele teve, e mereceu no relatório apresentado a concordância de todos os deputados na Comissão de Economia para este tema da eliminação do Pórtico do Neiva e respondo aqui ao Sr. Deputado André Ventura. Também na última campanha eleitoral, todos os partidos, hoje com assento parlamentar do Distrito de Vendo Castelo, defenderam a necessidade de eliminar o Pórtico do Neiva. Parece então que há, ou deveria haver, um largo consenso sobre a eliminação deste Pórtico que constitui um entrave aos movimentos pedulares intra e extra-conselho, na ligação das freguesias à cidade de Vendo Castelo, à competitividade das empresas, à cooperação transfroteiriça e penaliza quem produz e trabalha na maior zona industrial da região. Foi há precisamente 10 anos que o Governo Socialista, depois de prometer e não o fazer, introduziu portagens nas ex-ex-cutos no modelo de cobrança por Pórticos e a forma encontrada foi fortemente penalizadora para a região do Minho e que trouxe consequências económicas incalculáveis. Nos quatro pórticos de cobrança existentes, três estão localizados em 32 km da sua extensão e apenas um em 38 km finais em direção ao Porto, logo no troço, onde existe como alternativa um transporte público que uma linha de metro que liga ao Porto. Mas o modelo assente em Pórticos permite, por exemplo, que seja possível haver dentro da autostrada que não tem cobrança e outros que têm, como é possível em 70 km, 35 km não ter qualquer cobrança a pagar e nos restantes 35 como se tivessem feito os 70 km. Foi precisamente para compensar essa injustiça que em 2012 o Governo do PSD-CDS conseguiu arrancar, sim, arrancar os sete pórticos que o PS deixou prontos e instalados nesta região para ainda penalizar mais o Alto Minho, tentando portajar as ligações entre Viana do Castelo, Arcos Valdeveses e Ponto Lima e entre Viana do Castelo, Caminha e Cerveira. Sim, foram arrancados do território. Cabe agora ao Governo do PS, passados 10 anos deste pórtico do Neiva, fazer algo por esta região, Sr. Deputado. Corrigindo o erro e a injustiça que teve, de forma a dar um sinal claro e um contributo essencial à mobilidade e à solidariedade, para concluir, Sr. Presidente, promovendo a coalizão social e territorial da região. Considerando esta petição justa, exultamos assim todos os grupos parlamentares a votar o projeto de resolução que apresentamos em 3 de fevereiro sobre esta matéria e este pórtico para a eliminação do pórtico, que representa apenas 350 mil euros por mês no Orçamento das Infeliz Futuras de Portugal. Mas permitirá, Sr. Presidente, e é uma frase final, uma justa e desenvolvimento económico da região e de uma região que, apesar de litoral, tem índices económicos de poder de compra muito característicos do interior. Muito obrigado.